Jornalista é aquele que conta boas histórias. Em tempos de fake news, tem que ter coragem e também enfrentar muita coisa. São vários os verbos que definem o dia a dia de um jornalista. Inspirar e se deparar muitas vezes com atitudes únicas. Começou planejando com 50 marmitas e hoje, só hoje vai ser mais de 200. Então hoje eu dou mais valor ao meu pato de arroz, meu pato de feijão, porque quantos não estão tendo neste momento? Emocionar e se emocionar, principalmente quando o assunto é Covid-19. Eu quase não vi. Eu estou aqui pela insistência dos médicos, a paciência dos médicos e pela visão do Pai de Deus. Muitas vezes insistir em questões que parece não ter solução. Às vezes o proprietário não limpa, aí o morador vai lá e acaba colocando fogo. Mas não pode, gente, que isso prejudica a saúde. Com a umidade do ar baixa, sem chuva, isso causa sérios problemas para a saúde, principalmente problemas respiratórios. De madrugada, o cidadão ali começou, uma e meia da manhã para ficar na fila, para tentar o atendimento no dia seguinte. Cobrar e ouvir a reclamação de muita gente que está sofrendo por aí. Às duas da manhã eu vim ver se eu consegui o auxílio emergencial, que eu estou desempregado há quatro anos. E consegui o atendimento? Consegui o atendimento agora. Não faltam verbos para definir o que faz a gente acreditar na importância do jornalismo para todos nós. E não faltam motivos. Mato Grosso do Sul é o maior deles. Seguir a conduta ética é o único caminho da jornada do jornalista. Nós temos a missão diária de trazer e levar a informação com credibilidade. Mas olha, não é uma tarefa muito fácil não, viu? Principalmente em tempos de pandemia. E nessa guerra contra o coronavírus, a informação, ela se tornou ainda mais preciosa. No combate à doença e também de proteção à população. Então, bora para a reportagem? Vamos lá! Mas nos bastidores de tudo isso, levar a notícia exige muito profissionalismo, responsabilidade e, claro, amor pelo que se faz. Seja diariamente nas ruas em Três Agoas ou nos telejornais. Oi, Jair, bom dia para você. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Olá, como vai você? Terça-feira, 6 de abril de 2021. E eu chego para trazer a informação da nossa cidade. Está em casa? Está no serviço? Está no smartphone? Muito obrigado pela companhia. A vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e agora espera que a polícia consiga identificar e prender o autor deste furto. Eu trago daqui a pouco informações preocupantes com relação à pandemia da Covid-19. Os hospitais estão superlotados e a saúde de Três Lagos está à beira de colapsar. Na busca de se adequar, os supermercados precisaram oferecer mais opções do cliente escolher seus produtos dentro de casa. Já já volto com mais informações. Depois de subir 18% em 2020 e ficar escassa na mesa do brasileiro, a carne continua registrando alta nos supermercados. Do polo industrial, levamos até você informações dos jornalistas de Paranaíba. Saúde confirma mais duas mortes por Covid-19 em Paranaíba. O Mato Grosso do Sul segue na liderança entre os estados que mais vacinaram. O mês de março também foi o pior mês da pandemia aqui em Paranaíba. Ao todo, 18 vidas foram perdidas pela Covid-19, além de 779 casos confirmados da doença. Em Aparecida do Tabuado, a equipe sempre atenta e as notícias não param. Nós estamos aqui na Cultura FM há 14 anos, levando informações, as notícias, atualizando todos os fatos dia a dia, hora a hora. Nessa locomotiva, todos os dias trazemos os destaques de Campo Grande, a capital morena de Mato Grosso do Sul. Aqui na CBN Campo Grande, você confere as principais notícias da capital e de todo Mato Grosso do Sul com os nossos correspondentes nos municípios estratégicos aqui do estado. Para que todas as informações cheguem até você, também temos uma equipe de bastidores, editores de imagem, editores de vídeo e cinegrafistas. Estamos falando de jornalismo de coragem, de jornalistas com jogo de cintura, bem informados e sedentos por notícia. Seja pela internet, rádio, pela televisão e pelo jornal impresso. Para nós jornalistas, jornalismo é uma coisa muito séria. É a nossa missão, a nossa profissão. Nós produzimos conteúdo informativo. O jornalismo importa e nós nos importamos com ele. Os desafios são enormes, mas nós seguimos firmes para te informar.